Quero falar agora sobre o Vasco. Ótima notícia para o torcedor Cruz Maltino. Marlon Gomes, cujo contrato se encerra em dezembro de 2024, outro super batalado aos olhos de clubes europeus, decidiu que quer renovar com o Vasco. Essa declaração foi dada ao GE. Ele disse o seguinte, abre aspas, sobre a renovação é algo que eu desejo e deixei bem claro que o meu sonho é jogar a Série A. Quero ficar no Vasco por mais algum tempo ainda, mas deixo a renovação com o meu representante que vai ver o que é melhor para o Vasco e para mim. Negociação está encaminhada. Já existe um acordo praticamente... Por enquanto é um acordo verbal. Ele não se transformou num acordo assinado porque resta que as partes coloquem tudo no papel. Mas a tendência é que o Marlon Gomes tenha um bom reajuste salarial e passe a ter uma multa rescisória bem mais ampla, além da extensão do contrato, que já passa a ficar num período curto. Marlon Gomes, que foi um dos grandes destaques da seleção brasileira durante a conquista do Sul-Americano Sub-20 no início da temporada, embora depois que voltou da seleção ele acabou se contundindo e teve muita dificuldade em jogar no Vasco da gama de Barbieri. Só para arrematar sobre o assunto, o Vasco além de estender o contrato, aumentar o salário e aumentar a multa, também está comprando mais 15% dos direitos do Marlon Gomes que pertencem ao Nova Iguaçu. Nova Iguaçu vai ficar com outros 15% e o Vasco terá o restante do percentual de ouro na possibilidade de uma valorização e de uma venda futura extremamente interessante. Informação exclusiva. O meia para sedes, sem espaço no Red Bull Bragantino, foi oferecido ao Vasco da Gama. O jogador chegou ao Clube Paulista vindo do Internacional em junho de 2021 e custou cerca de R$ 36 milhões ao massa bruta. Vasco avalia com cautela a possibilidade de investimento na contratação. Quero falar também sobre Raniel, ex-atacante do Santos, do Vasco, entre outros clubes, e mais novo reforço de um time da segunda divisão chinesa. Ele vai atuar pelo King Gandow West Coast. Imagino que seja assim que se fala. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que anunciou seu novo uniforme para a temporada de 2023. Lançamento aconteceu nas últimas horas. A camisa tem data para estrear 15 de abril contra o Atlético Mineiro no Mineirão, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Camisa bem bonita. Imagino que o torcedor, vascaíno super engajado com o E, vai fazer com que ela esgote rapidamente das lojas, tanto físicas quanto virtuais. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.